Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um esfumado em V pra vocês, uma técnica super usável, uma técnica bem de atendimento pra clientes reais, né? E eu espero muito que vocês gostem. Então, pra quem ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha pra me ajudar no crescimento do canal, tá bom? Então, bora pra técnica. Eu iniciei aplicando o corretivo na pálpebra móvel e fixa dela. Esse corretivo é da Maquie e a cor é Canelle. O pincel que eu tô usando é um linguinha de gato e esse produto, ele é muito bom. Esse corretivo, ele é espesso, mas ele é bem sequinho, então eu gosto bastante de usar ele na pálpebra. E eu coloco bem pouquinho a quantidade pra não craquelar minha sombra, nem trincar, porque a pálpebra é uma região onde tem muito atrito, né? De abrir e fechar os olhos. Então, se você coloca muito excesso de produto, pode ser que aconteça isso. Então, eu vim com uma esponjinha, retirei todo o excesso de produto, deixei essa pálpebra bem lisinha e pronta pra receber as sombras. É bem importante usar um corretivo, né? Pra que a sombra grude, pra que a sombra fique mais intensa. Então, é um passo bem importante aí na maquiagem. Agora, eu vou usar essa paletinha de sombras cremosas e vou fazer aqui um esboço da minha técnica. Eu gosto de ensinar, assim, pra quem é iniciante, tanto na maquiagem profissional quanto na automaquiagem, né? Pra quando você não tem muita prática ainda de fazer o formato da técnica. Então, dessa forma é bem legal, você pode dar um formatinho ali em V ou em C e depois é só acompanhar esse traço que você for fazer aqui. O pincel que eu tô usando é um pincel da Michelle Palma, que é o M130. E eu venho fazendo aqui, ó, todo o esboço da minha técnica, né? Eu vou fazer essa técnica em V, porque a pálpebra dela, o olho dela é um olho mais alongado. Então, ele fica bonito esse esfumado em V, né? É uma técnica, assim, que vai realçar bastante os olhos dela. Então, agora eu vim com um pincel um pouco maior. Esse é o 146 da Day Makeup. E eu venho e esfumo todo esse traço que eu fiz. Esse produto é legal, porque ele esfuma super bem, super rapidinho, super fácil. Não tem nenhuma dificuldade aqui. Esfumei todo esse produto, né? Acompanhando ali o formato em V. Agora, eu peguei um pincel bem pequenininho de esfumar. Esse pincel, ele é da Make Me e é o L85. Ele é maravilhoso, ele é bem pequenininho. E a gente consegue ter muita precisão no esfumado com esse pincelzinho. Então, agora eu vim com esse marrom, né? Da palitinha da Kylie Jenner. E vou fazer aqui todo o contorno do esboço que eu havia feito com a sombra cremosa. Então, olha só como já vai pigmentando bem a minha sombra, né? E eu não fico aqui tendo muita dificuldade em pigmentar. Porque a base que eu coloquei embaixo, cremosa, já vai me ajudar aqui na pigmentação da minha sombra. Então, sempre respeitando o formato ali em V, né? Agora, eu peguei e voltei com o pincel 146 da Makeup e venho e dou uma esfumadinha nessa sombra. Já vou tirando qualquer marcação. Vocês vão ver que é uma técnica muito rápida de fazer, é muito fácil, não tem segredo nenhum. Olha só, vim ali nas bordas, já dou uma alongadinha ali pra fora. Vou fazer essa técnica um pouquinho alongada. E agora vem a dica legal, ó. Peguei um pincel bem grandão, esse é da Make Me. Um pouquinho de contorno, né? O mesmo pó que eu usei pra contorno. E eu venho e aplico nas bordinhas da sombra e já arrasto pras têmporas. Dessa forma fica o acabamento muito bonito. Agora, eu vou pegar esse marrom bem escuro da paleta da Bruna Tavares. O pincel que eu tô usando é o mesmo, né? Da Make Me. E agora eu venho depositando ele um pouquinho abaixo da primeira cor. Eu não posso invadir a primeira cor, porque eu tenho que criar um degradê entre as duas. As sombras escuras eu aplico do côncavo pra baixo. E as sombras claras do côncavo pra cima. Se eu subo essa sombra escura do côncavo pra cima, cria uma marca muito feia, né? E quando ela abre os olhos fica muito marcado. Então, sombras escuras sempre do côncavo pra baixo. Agora, eu peguei essa cor mostarda da paleta e o pincel também da Make Me, é o E106. E vou esfumar as bordas. Tanto as bordas internas, quanto as bordas externas da nossa técnica. Eu tenho gostado muito de usar esses pincéis da Make Me. E também os pincéis da Esfumato, né? Que são aí os meus queridinhos. Então, olha só. Vim criando uma nuancezinha aqui de cor, né? Fica muito bonito essa transição desse amarelinho mostarda pros marrons. Fica muito bonito e dá um acabamento perfeito. Agora, eu vou voltar com as cores anteriores e vou refazer aqui todo o meu esfumado. Sempre que a gente vem com uma cor mais clara, ela acaba clareando as outras cores também. Então, a gente perde um pouco da intensidade. Então, é bem importante sempre você voltar com os pincéis e com as cores anteriores, refazer o esfumado pra dar aquele acabamento bonito, aquele acabamento profissional, né? Então, agora eu venho pegando sombra aos pouquinhos, sempre pegando sombra aos pouquinhos, a mão muito levinha, pra que essa sombra não caia no rosto e estrague a nossa pele. E acaba estragando a nossa pele, que já está pronta. Agora, eu peguei o pigmento Vanilla da Make, misturei com um pouquinho de água, água normal, e venho com um pincel de aplicação de sombra, dando batidinhas e aplicando esse pigmento em toda a região ali, toda a área onde havia ficado sem sombra. Então, esse pigmento, ele se mescla super bem com as sombras, né? Não fica marcado nem nada, fica muito bonito. Agora, eu peguei um pouquinho de cola da NYX e venho dando batidinhas, espalhando essa cola por toda a pálpebra dela, né? Onde eu quero que venha o brilho, menos em cima do marrom ali. Então, ó, venho dando batidinhas, espalhando bem a colinha, esse é o segredo, né? É você esfumar a colinha e vir com pouca quantidade, nada de excesso. Se tiver excesso, você vem com o dedo e retira, não pode ficar cola acumulada. Agora, eu vou pegar um pincel bem fofinho e o Reflects Gold da Make, e venho dando palmadinhas, ó, batidinhas. Primeiro, eu deposito no centro, que sobra no pincel, eu levo ali pras laterais. Pode fazer duas, três camadas, aí a intensidade do brilho, você que vai escolher, né? Eu sempre vou colocando de acordo que eu vejo que tá bonito, que não tá faltando, não tá com nenhum buraquinho e perfeito. Vou colocar os cílios da CL Collection, né, que é da minha coleção, e o delineador líquido da Natália Capelo. Venho e aplico só na raizinha, né, pra dar acabamento, pra deixar bem bonito. Esse cílios, ele é super gigantesco, né, ele é muito dramático, e como é minha modelo, vou fazer fotos, então eu coloquei esses cílios. Mas pra clientes, não, né, gente? Só se ela me pedisse. Pra clientes, eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando os cílios que eu uso, né, que são aqueles de cartelinha. Agora, eu tô dando acabamento na parte inferior, vim com um pincel sujinho do corretivo Canelli, venho e dou uma recortadinha nessa técnica. Como eu usei um produto cremoso, eu venho com um pouquinho de pó compacto da cor da pele dela, e selo, né, onde a gente molha, tem que depois vir e secar com o pó. Apliquei cola da NYX no cantinho interno do olho dela, e vim e depositei também o Reflects Gold da MAC, só pra criar um detalhe aqui bem bonito. Nossa maquiagem ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem aprender aí a técnica na íntegra, pele, olhos e tudo mais, tem o meu curso online de maquiagem profissional, que eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. E são quatro módulos, dois bônus, mais duas atualizações. Tem de um tudo nesse curso, e eu fiz com muito carinho pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Um super beijo, e até o próximo vídeo.